Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma live de H111 e dessa vez eu estou entrando no servidor e conto com a sua participação, galera. Eu estou fazendo a live pelo Twitch.tv, que é o twitch.tv barra Andarilho Live. O link está aqui na descrição do vídeo, é só você clicar que você automaticamente vai entrar no vídeo para acessar e ver como é que está acontecendo a live ao vivo, a gente caçando os gringues, pegando eles para apertar F6 para a gente, matando muita gente, encontrando os BR amigo e partindo para a treta, que é o que mais importa, né? Então, muito obrigado por sempre estar acompanhando, galera, vocês são foda e nos vemos na live. Muito obrigado e um forte abraço!